A ação ajuizada pelo Ministério Público foi baseada no cenário atual do coronavírus em Goiânia. Já são 4.801 casos confirmados na capital e 112 mortes. Por outro lado, o número de recuperados também é grande, 4.102. Segundo a decisão, o decreto da Prefeitura publicado na sexta-feira, que permitia a reabertura de parte do comércio, não corresponde a critérios técnicos como a situação epidemiológica, evolução da doença e número de leitos de UTI disponíveis. Para a reabertura do comércio, o formato técnico, ele exige que sejam avaliados indicadores, dentre eles o indicador da ocupação de leito UTI. E nesse momento, nós estamos com a alta taxa de ocupação. Na semana passada, foi aí uma média de 95%, 100% das unidades do município de Goiânia. Em entrevista ao Balanço Geral Manhã, o presidente da Federação do Comércio de Goiás, Marcelo Baiocchi, orientou os comerciantes a abrirem as portas mesmo com a decisão. Ele disse que as empresas não foram notificadas. A recomendação nossa é para que o comércio funcione normalmente hoje, até que a Prefeitura de Goiânia se manifeste oficialmente, que ela recorra da decisão ou que edite um novo decreto. Mas a promotora do Ministério Público foi enfática ao dizer que o comércio, que voltaria às atividades nesta segunda, deve permanecer fechado. Os que abriram devem fechar, porque a fiscalização já está orientada a visitar os locais. Por desconhecimento, tende então, ao tomar conhecimento, fechar imediatamente. Muitos empresários já tinham se preparado para a reabertura. A região da 44, que voltaria às atividades na próxima semana, passou por uma desinfecção recentemente. Para o MP, o cuidado é importante, mas não seria suficiente para evitar um aumento no número de casos. Na decisão do Poder Judiciário, o município deve fiscalizar e garantir a não reabertura do comércio. Em caso de descumprimento, foi estipulada multa diária de R$ 5 mil para a pessoa do prefeito. Em abril, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a competência de estados e municípios nas decisões sobre fechamento e reabertura do comércio. No entendimento do MP, a falha do município foi não ter levado em conta o estudo do COE. O Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública, composto por epidemiologistas e técnicos da área da saúde. Esse plano de reabertura que foi aprovado no dia 15 e que não foi observado no decreto publicado na sexta-feira, esse plano exige realmente, para que haja a reabertura, ele exige que esses requisitos, esses indicadores sejam atendidos. Os indicadores da ocupação de leitos, da velocidade da curva da doença. Então, há de fato, esse plano, ele é móvel, ou seja, ele restringe, ele flexibiliza, ele não é estático. Depende da realidade... Ela disse que o Ministério Público também está atuando neste caso e que inclusive já ajuizou uma ação civil pública. O transporte público tem contribuído para o agravamento da disseminação do coronavírus. E eu acho que o Ministério Público tem de ser mais contundente, tem de buscar a responsabilização dessas pessoas responsáveis por esse serviço. Obrigada. Obrigada. Obrigada.